Aobada! Nesse vídeo eu vou realmente falar quem é o Ripindra, o anime do Bloxroot e também um dos caras mais esquisitos do Roblox. Eu vou colocar aí, eu vou colocar em partes, porque eu não quero ficar falando tudo de uma vez, porque é meio confuso que esse vídeo não tem roteiro. Então só bora! O que acontece com o Bloxroot? Primeira parte, os caras são fanboy desse Ripindra, meu Deus do céu, vontade de não socar um. Mano, os caras falam, quando a update chegar, vai ser a melhor de todas. Mano, vocês tão falando de uma coisa que nem chegou, ainda nem chegou a sua update, vocês não sabem de nada, você conhece o Ripindra? Eles não fazem nada quase demais, seus fanboys, não tem como. Não é porque a update chegou, ou não chegou, né, como sempre, demora sete meses. Mano, sete meses dá pra muita coisa, é isso que eu falo. O Hellseas em sete meses, eles atragam um jogo muito mais incrível que isso. Eles demoram muito pra fazer as coisas. Isso não é normal, o nome disso daí, ó, os caras já tão ganhando dinheiro, os caras nem se importam com isso. Vocês tem que parar de ficar dando dinheiro pra esses caras. Tipo, o que aconteceu com o Strong Battleground? Mano, o jogo ganhou. Nossa, o Bloxroot foi humilhado por isso. Nossa, o Strong Battleground, um milhão de pessoas votaram nele. E no Bloxroot lá, os caras falando, quero um update. Os caras não chegam, nada, perto desses jogos. Porque metade dos jogadores são bot, ou scriptors que querem vender conta. Ou jogadores que só tão quer o PVP, essas coisas. E eu esperava mais. Também tem mais coisas, né? Nesse assunto de script ainda, né, senhor e pedra? Daqui a pouco eu falo de você de novo. Os ATMs estão sendo felagados jogando outros jogos, sem ter Bloxroot. Os caras não tão focando no jogo. Os caras tão aproveitando. Porque não é eles que cuidam da parte, da... Fazer as coisas, né? Quem cuida são o Chave, o Zod, que faz as roupas, essas coisas, modelos. E também outras coisas. Mas, tipo, o Zioris, vou até aliviar a barra do Zioris. O Zioris é só o editor. Eu sei que é meio triste ele saber a gente disso, mas ele só é o editor. Aí também tem o My Game. O My Game é o dono que não faz poxa nenhuma. O cara só serve pra... Igual o Pindra, é a mesma coisa, mano. Mas é só isso aí que eu sei falar. Essa parte que eles não focam no jogo. Aí temos um cara... Como nós já sabemos, né? O Hip Indra tem tempo livre. Igual todos os restos, tipo, My Games e outros. Os outros também tem motivos. Mas, tipo, ele estava... O Hip Indra estava jogando Anime Defender. Aí pegaram essa foto dele aí. Ele foi pego jogando Anime Defender. E tá no top global. Olha que legal. A hora que os fanboys do Blox Roots choram. Pra quem não sabe, né? O nosso querido Hip Indra, pra mim, odiado. Já foi o Zioris de script. O cara ainda quer... Falar. O cara não pode... O cara não tem direito de banir os script. O cara não tem direito de nada. Só essa parte. Quem vazou? Cês duvidam? Foi um dos caras... Da Hell Seas? Ou pra facilitar? Um dos donos da... Cê sabe do quê? Que é do jogo da Hell Games. Que eu acho que é o... Acho que foi aquele jogo de Naruto lá. O Shindolife. É o que falam. E metade dessas denúncias era de script, né? Querido Hip Indra. Por isso que cês não faz nada contra os scripts no bloco de fruta. O jogo até gostava, mas não tem nada de especial. O vídeo já finalizou, porque eu não tenho muita ideia de coisas. Mas os vídeos que eu me inspirei foi... Vou pegar... Vou mostrar pra vocês os canais aqui. Os canais que eu gostei muito do vídeo. Aí eu pensei... Ah... Vou tentar fazer um roteiro. Mas me inspirando nesses canais. O Holland Black. Um dos canais que eu inspirei no vídeo. Também tem o... O Marcola. O Marcola também é um dos melhores canais. Recomendo muito eles irem lá. Ele fala muito dos fanboys do Hip Indra. É isso de umas coisas que eu falei muito. Que eu concordo com ele. Plenamente concordo com ele. Mas aí já ouviu. Se inscreve no canal. Deixa o like. E passa lá no canal dos caras. E se inscreve no canal. E falou, pô. E se inscreve no canal.